Tira sem flecha Gosta de frutinha da floresta? É Esquilinho que gosta de frutinha da floresta Né, tio Matheus? Que delícia Olha o Rath Rath fica aqui Olha o professor, uma bela Alina aqui Como é que é, amor? Pontinha do pé Pontinha do pé? Ai, não, não aguento, não A nenécinha mais linda do mundo inteiro Olha essa gordura, olha Olha essa gordura Amor, você tá apertando a gordura? Esse brinquedo Matheus ficou na mesa das crianças Pega a noz Pega a noz Pega a noz Leo, o Prince tá em casa Muito fofinho Já já vai começar o show Esse é o nosso mascote Pega a noz Como? Fala, pega a noz Deu problema Replicativo Contato mais